Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite aí pessoal Começando mais um vídeo pro canal, hoje quinta-feira pessoal Agora aí são umas 10 horas da manhã mais ou menos Fiz duas entregas até agora pessoal Parei aqui, tô aguardando alguma entrega e Acabou de sair um pedido, fui ligar o carro pra ir, gente, olha o carro Olha o painel Sumiu a bateria Aí cancelei o pedido, eu já tinha aceitado Botei que eu tava com problema no carro Cancelei a ordem ali, né E já liguei pra onde eu alugo o carro, onde eu alugo Eles tão vindo aqui pra fazer o carro ligar É uma oficina lá, né Então é assim, essa é a vantagem do carro alugado O carro estragou, eu liguei e eles tão vindo Daqui uns 10, 15 minutos já tão aí Tomara que eles já tragam uma bateria reserva e botar ali, gente Eu já tinha notado que ele tava com esse problema aí Mas só que como eu tava ficando o maior parte com o carro ligado Não tava me acontecendo nada Chegou aqui o rapaz que vai ligar o carro Esse carro aí vai fazer um jeito pra ligar aí A rua tá um vento, chega a empurrar a gente Fazer uma ponte aí Pra ele conseguir pedir pra comer nas cadeirinhas E a segunda vez o carro não pega Um dia que eu tive que ir lá olhando os carros lá O Thiago Simó já teve que fazer uma ponte pra mim Hoje nós viemos comer direto na padaria aqui Aqui fiz um feijãozinho Um tutu que eles chamam, né Macarronese Arroz tá embaixo do bife bovino Um ovinho Uma Coca-Cola pra... Uma Coca-Cola porque é bom pra saúde Esse almoço aqui deu 12 dólares Aqui é uma padaria brasileira Pessoal, 3 e 15 da tarde Vou separar uma roupa aqui agora Vou tomar um banho aí na academia E vou ir lavar as roupas, gente Depois, vou lavar minha coberta aí Deixar ela mais cheirosinha Tá tendo muita dúvida no canal Onde é que eu tô lavando a roupa Depois que eu vim morar no carro Então vou mostrar pra vocês Como é que funciona a lavanderia aqui, gente Uma que se chama Laudri Bora tomar um banho aí Vamos ajeitar as roupas aí Vamos lá tomar um banho, então Pra academia aí Tomar um banhinho Três e pouca da tarde aí, então Pessoal, já tomei o banho Lá atrás do carro lá, ó Já tá minhas roupas que eu vou levar pra lavar Então já tá jogado tudo lá pra trás Caiu para o carro de ré mais na lavanderia Aqui nos Estados Unidos, gente Qualquer bairro vai ter uma Uma, duas Lavanderia aí, tá? Aqui se chama Laudri Então eu vou botar no mapa aqui Que eu já Já tinha olhado mais cedo aí Aqui perto vai ter duas já Aqui pertinho mesmo Não dá 500 metros Então eu vou botar no mapa de novo aqui Pra chegar numa delas Porque aqui nesse bairro eu nunca lavei, né? Eu lavava lá perto de onde eu morava Lá Nesse último A casa que eu Que eu morei Quem acompanhava aí Via que nós tínhamos uma Laudri Embaixo da casa Mas mesmo assim Era pago também É claro que agora Aqui na rua É um pouquinho mais caro Mas tem também Pessoal, eu estive lá nas Laudri Lá Nas lavanderias, né? Lá perto de onde eu tava Mas Achei ruim fazer o vídeo lá Então eu vim nessa aqui Lá o Dromate Fica aqui na Main Street Aqui Aqui pra cima aqui, gente Um quilômetro e meio Mais ou menos Era onde eu morava Primeiro o quarto Que eu me incomodei com a moradora Então eu lavava a roupa aqui Eu sabia que aqui era bom Pra fazer um vídeo pra vocês Mostrando como é que é a lavanderia aqui Então vamos lá Vamos separar nossas roupas Tem até um carrinho ali Se querer pegar pra botar as roupas dentro Pra levar lá pra dentro Vamos lavar a roupa aí Vamos mostrar pra vocês Como é que funciona Pessoal, então eu peguei um carrinho aqui As roupas estão aqui separadas Que eu vou lavar Vamos entrar lá pra dentro Mostrar pra vocês aí Como é que Como é que funciona As máquinas aqui são com moedas De 25 centavos Como é que a gente faz Pra pegar moedas Tudo Vamos mostrar tudo pra vocês Então Então nós tá aqui dentro Essas aqui são as máquinas que lavam Se for bastante roupa Tem essas maiores As máquinas funcionam com moedas E lá na parede Lá são as secadoras Tudo com moedas também E eu no meu caso Eu vou ter que ir lá no canto Lá pegar moedas Deixa eu ir lá Vou pegar as minhas roupas Já estão aqui Eu fui ali pegar moedas ali Mas Tem que ter o dinheiro de papel Pra sair as moedas E eu tô só com o cartão Mas eu tenho moedas Guardadas aqui no carro Só tem que achar onde é que tá Achei as minhas moedas De 25 centavos Só que eu contei agora Que eu tô com 31 moedas só Eu não me lembro Quantos que é pra lavar E quantos que é pra secar aqui Vamos ali ver se vai dar Senão nem vou começar Vou ter que ir atrás de dinheiro 23 moedas São 23 moedas Ela vai fazer tudo que precisa pra lavar Aí lá a gente coloca Conforme o tempo que a gente vai querer Vai dar sim Vamos conseguir lavar Então a gente abre aqui A outra vez Que eu vim aqui a última vez Eu já lavei nessa mesma máquina aqui Pessoal Esse aqui são o almacente de roupa Pra quem não viu no outro vídeo Eles são uns papelzinhos perfumados Que a gente coloca na hora de secar O sabão líquido que eu vou usar O homo líquido Vamos lavar aí a minha fronha Roupas Calçadinhas Gente eu misturo tudo Toda vida que eu vou lavar minhas roupas Eu boto tudo junto Não importa a cor Não importa nada Nunca manchou Jaqueta Não sei se vai caber tudo Mas vai sim Mas tem que caber E a última camiseta aí Minha abobrona Minha camiseta cor de picanha Fechadinha Vamos botar agora Vinte e três moedas Conforme vai botando Ela vai diminuindo ali os números Esqueci de botar o sabão Vamos ter que abrir de volta Ela aqui Opa Vamos abrir ela Eu me esqueci de botar o sabão E ela ligou Me esqueci de botar o sabão E a máquina não abre mais Só caiu e descobri isso aqui Dá de botar por aqui por cima Então aqui tem Aqui é para botar Se na hora que tu queria soltar O amaciante líquido Se queria aqui Agora é hora do detergente Já vi que caiu lá Começou a fazer espuma É lavado com água quente Na roupa Isso aí Vamos guardar aqui no carrinho Pessoal aqui Cada um lava a sua Olha o tanto de máquinas Que tem E lavando Conforme vai dando o tempo Ela vai diminuindo Sozinha aqui Conforme vai E aqui ela vai automática Ela está lavando agora Depois ela vai Enxaguar Fazer as coisas Aqui tu escolhe a temperatura Eu botei para a água quente Agora a gente senta nos banquinhos E vamos esperar Vamos olhar um pouquinho de vídeo Responder alguma coisa aqui no YouTube Fiquei aguardando É assim Olha o tanto de banco Que o pessoal fica esperando Lava a roupa Mas é coisinha rápida Coisinha de meia hora Quarenta minutos Eu já estou indo com ela dobradinha Daqui Caio tem essas bancadas Aqui para a gente dobrar Pessoal ela esvaziou agora A primeira água Tirou a primeira água Aí agora Pode ver que as moedas Estão diminuindo Começou a soltar a água Novamente Então Então é moleza Lava a roupa Morando no carro É assim Gente Olha o que apareceu Aqui na porta da máquina Não tem como parar Tem moeda E eu me esqueci Eu devo ter umas dez moedas No bolso da jaqueta Se não rasgar a roupa Agora que eu me lembrei Que eu tinha as moedas ali Que foi um troco de ontem Interessante que ele jogou Para a porta ali Mas ainda tem mais moedas Lá por dentro Mas eu acho que não estraga não E as roupas também tem botão Está centrifugando aí Para tirar um pouco do sabão Mas ela ainda vai botar Mais água de novo Na verdade ela está enxaguando Eu acho né Ela ainda tem Tem sete moedas ainda Ela vai encher mais uma vez Já apareceu outra moeda Daqui a pouco vai ter umas dez Aí Gente eu acho que vai dar É problema Eu estou sem moeda Para botar e lavar novamente E agora que ela soltou Um sabão Eu acho que eu botei o sabão No lugar que era do amaciante Eu acho que ela vai ficar com sabão Eu vou acabar tendo que trocar dinheiro aqui No mercado Vai ter caixa eletrônica Do outro lado da estrada Vou ter que ir lá sacar um dinheiro E vir pegar mais moeda Eu acho Vamos ver como é que vai ficar ali Vamos ver se Vamos ver se ela vai conseguir Tirar esse sabão tudo aí Nessa água agora Tem quatro moedinhas só aí ainda Ela fez aquela espuma arada Mas eu acho que foi na hora que ela Ela deu aquela centrifugada Na verdade eu acho que está certo sim Porque olha Sumiu a espuma Ainda falta três moedinhas lá Mas a espuma sumiu sim Fiquei com medo Mas deu tudo certo Que eu tinha lido bem lá Que o buraco ali Aonde eu botei o sabão aqui em cima Marca detergente Esse outro aqui marca bleach Que eu não sei o que que é Fabric soft Soft thinner Também não sei o que que é São esses três buracos que tem Mas é onde fecha ali Não Na verdade eu botei Pelo desenho aqui O detergente era para ser no grande E eu botei no pequeno Eu me baseei Eu me baseei assim Na hora que fecha a tampa O nome detergente ficava em cima Então eu botei o detergente No lugar errado mesmo Eu botei esse Fabric soft tender Aqui no tradutor Era o lugar do amaciante Eu coloquei o detergente no lugar errado Dentro é freio Vamos ver se ela vai ficar com sabão Senão nós vamos ter que lavar de novo E Eu sempre costumo botar roupa E já jogar o sabão líquido Em cima da roupa Eu nunca usei aqui em cima Então foi onde aconteceu esse erro Mas dá para vocês entenderem Como é que lava né Porque creio eu Que vai sair tudo sabão ali Deu de notar que Que a água já ficou limpa Ela deu duas enxaguadas Agora já começou a centrifugar E já acabou as moedas aí Então agora é Ela já vai encerrar Aí vamos para a secadora A secadora então vai ser aqui Acabou de desligar a minha máquina Secadora a gente bota aqui também Sempre moeda de 25 centavos Aqui já deu Agora ela libera Vamos pegar uma aqui para ver o cheiro Não gente não ficou com sabão não Vai ser assim mesmo Olha a moeda caindo no chão A moeda já caiu lá Vamos no chão Mais moeda caindo lá no chão Mais moeda aqui Vamos pegar as moedinhas Caiu no chão Vamos botar no bolso de novo Agora vamos para a secadora Pronto aí Agora a gente pega aqui O nosso amacentezinho Vamos jogar uns papelzinhos Desse aqui Uns paninhos Eu boto bastante Fica bem cheirosa a roupa Mas não sei Não precisa botar tudo isso não Porque assim Eu como eu sou sozinho Eu lavo menos roupa Vai perdendo o cheiro Isso aqui é baratinho Eu paguei dois e pouco Essa caixinha aqui No primeiro mês que eu cheguei aqui Então já tem três meses Essa caixa aqui Ainda vai dar de lavar mais Uma ou duas vezes a roupa ainda Ainda tem mais aí dentro Bem cheirosinho Vamos pegar as moedinhas Eu acho que eu usei seis moedas Da outra vez Que essa aqui você Você usa o tanto de moeda Que você querer Então aqui você Ela tá no menos quente Aqui tu passa pro médio Mais quente Eu vou deixar o mais quente aí mesmo Eu já sei que essas roupas aqui Não encolhem Que eu já fiz esse teste Então ela vai ficar aí Ali do lado já tem roupa De outra pessoa Secando Agora se você não tem tempo Pra ficar aqui esperando Pode ver que lá tem um monte De roupa lavada Tem as mulheres que lavam Pra vocês As funcionárias Aqui da Laudrin Vamos sentar E aguardar Aí essa aqui Ela muda Conforme as moedas Que vai botando Ela vai mudando o tempo Ela já marcou aqui 23 minutos Secando a roupa Vamos pegar o restinho Da nossa moeda Aqui Essa é de um dólar Deixa aqui mesmo E vamos sentar Novamente aqui Espera esses 20 minutinhos Aí a gente pega a roupa E vamos pra cá Aí vamos dobrar ela Vamos dobrar E levar dobradinha já Só guardar no carro Aí vamos trabalhar aí Vamos trabalhar hoje Das 5 a Trabalhei um pouco de manhã Resolvi uns negócios Mas fiz pouco de manhã Fiz acho 40 e poucos dólares só E Vou trabalhar agora Das 5 até umas 10, 11 horas da noite É Vamos ali dar uma olhadinha Ver como é que tá Vamos ver se tá muito quente O vidro aqui Que eu botei na No mais quente né Fica bem quente aqui pessoal Fica bem quente aqui A outra vez Eu botei 4 moedas só Aí a roupa Eu vi que ela ficou Meia úmida ainda Botei mais 2 Aí deu tempo certo Hoje eu já botei 6 de uma vez só Porque cada vez Que a gente abre aqui Se eu querer Eu abro agora Aqui não trava igual a máquina Só cada vez que abre Perde o calor né Aí demora um pouquinho Pra aquecer novamente Já tá Tá terminando o tempo Já então gente Falta 37 segundos Já dá de ver Que a roupa tá bem solta Que já tá seca Provavelmente já tá seca Vou esperar terminar o tempo aí Aí vamos tirando Dali aos poucos Vamos tirando aos poucos E dobrando já aqui Aí já vamos dobrando Bota no carrinho Levo pro carro E vamos trabalhar um pouquinho Daqui a pouco Já desligou aí Sequinha Calça diz que Demora mais secar Tá enxutinha aí Esse moletom aqui Que é o pior Esse é pesado Mas secou Vamos botar no carrinho Vamos lá dobrar lá na bancada E a moeda vai caindo Vamos separar a nossa roupa né Meia A meia eu já gosto de deixar assim ó Pra na hora de Na hora que vai usar A gente saber que já tá o par dela aqui né Ó Os amassantes Vou preparando Essa meia aqui daqui a pouco A gente acha o par dela A gente já dobra agora Enquanto ela tá quente Pra ela não ficar Não ficar amassada né Porque se deixar ela 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 esfriar Do jeito que ela tá ali Aí dá trabalho Depois Bom pessoal Então tá aqui As camisetas Camisa As calças Aqui minha Minha franha Que eu já vou botar no travesseiro Olha que chega no carro Cueca Meia Essa jaqueta aqui Que eu já vou Guardar ela lá no carro E aquele moletom Que é pesado gente Ele não ficou bem seco Então eu botei mais duas moedinhas Que deu cinco minutos e pouco Tá só um moletom aí dentro Travesseiro hoje vai tá cheirosinho Deixa eu virar aqui A minha cama tá aqui então Agora vamos lá pegar as roupas Vim aqui só trazer os produtos de limpeza As roupas íntimas De volta aqui Agora vamos levar as roupas Guardar lá E voltemos pra buscar o moletom Que tá secando Já botei a jaqueta limpinha Acabou de lavar Aqui já tava meio encarujado Aqui ó Tudo limpinho As roupas já tão aqui gente ó Eu guardo ela dentro dessa bag aqui ó É Isso aqui tem um Tem um velcro Ela cola aqui ó Então ela não fica escorregando São as calças Moletom Camisetas Moletom embaixo Vamos lá pegar o moletom Que ficou secando Ficou só uma peça aqui Tá na secadora Vamos ver se já Já deu o tempo Cheguei bem na hora Bem na hora que desligou Agora deve tá seco Agora secou Esse é muito grosso Vamos embora Só faltava isso Pra se ajeitar Pra trabalhar Porque hoje nós trabalhamos muito pouco de manhã Fizemos só 40 e 40 e poucos dólares aí de manhã Mas na verdade Esse 40 e poucos A despesa minha do dia Com aluguel de carro E combustível Ele já paga É claro que a comida Não deu ainda pra fazer a comida Eu me calculo no mínimo gente No mínimo Porque eu tô pagando no aluguel de carro Só que aí já é livre de manutenção Eu no mínimo Eu tenho que fazer 60 dólares por dia O que eu fazer além disso É dinheiro que vai sobrar Eu achei que era mais cedo 5 e 40 já da tarde Hoje eu vadiei Pessoal vim no mercado Chausa aqui agora Eu vou ver se tem uma cenoura Uma cebola Alguma coisa ali Avulso Que não seja de pacote grande E Pra mim fazer uma sopinha À noite naquela minha panela A hora que eu parar o carro lá Fazer uma sopinha aí Bem saborosa Eu vim no mercado então Comprei um salzinho aqui De moê Pequeninho Comprei um macarrãozinho Desse pequenininho aqui Pra fazer uma sopinha E alguns legumes Vamos experimentar Nossa panelinha elétrica à noite Pessoal comprei o sal Ali o mais caro foi o sal O mais caro foi o sal Que é uma coisa que vai durar Não é só pra essa refeição Então comprei o sal E comprei coisa aqui Que dá de fazer Duas sopas Fazer uma sopinha hoje Que eu gosto de comer uma sopinha À noite Coisinha mais leve Na hora que vai dormir Eu janto bem tarde E se eu não comer algo Eu não durmo também Então Gastei 7 dólares Sendo que o sal Que custou acho 3 dólares O sal do Himalaia Um sal mais saudável E na verdade a sopa Também é saudável Vamos experimentar essa panela Ver se ela vai fazer a sopinha E até me comentaram Como a panela era pequena Que era pra me devolver E pegar uma maior Gente eu até gostei Quando ela veio pequena Eu ri Porque eu imaginava Uma coisa grande Mas eu gostei Pra mim sozinho Eu não gosto de fazer Comida demais Pra repetir a comida Eu não gosto De ficar comendo Comida requentada não Eu gosto de fazer Comidinha De menos mesmo Outra coisa pessoal Eu olhei a geladeira Até não é caro Tem até de 80 dólares Geladeira 12 volts Só que esse carro Ele é um carro de locador Eu não tenho como botar Uma bateria reserva E a bateria dele É do tamanho De uma bateria de moto Como vocês viram hoje O carro já não ligou Então se eu botar Uma geladeira aqui O motor vai ter que Ficar ligado 24 horas Ou desligar a geladeira Na hora que eu vou dormir Com o motor desligado Então não vai adiantar De nada Vai ficar a geladeira Liga e desliga Vai estragar até os alimentos E também o espaço É pouco nesse carro Então não custa Então não custa eu passar No mercado todo dia Comprar uma coisinha Perco 15 minutos É bom para dar Uma esparecida no tempo Então seria isso O motivo de Não ter uma bateria A hora que eu estiver Numa van Aí sim Eu vou pegar Uma geladeirinha boa Boto uma placa solar Em cima Uma bateria reserva Dentro da van E que aí O que que acontece Vou botar também Um climatizador Daquele que os caminhões No Brasil tem Porque no verão Eu durmo só Com o climatizador ligado Igual eu dormi nas carretas Eu trabalhei quase 10 anos Na carreta no Brasil O pessoal sabe Então não precisa ficar Com o motor ligado Da van Isso, aquilo Quando chega o inverno A gente procura as áreas Mais quentes Para se deslocar Para fazer um cargo van Então tudo isso Eu estou pensando Eu estou com ideia Como eu fiquei Meio parado Agora de tarde De nem trabalhar mais hoje Estou pensando Em dar um golpe No serviço E vai ser Eu acho que eu vou fazer Acho que eu vou Preparar Mais algum outro vídeo Aqui para vocês Para um outro dia E Nem vou trabalhar Hoje mais não E na verdade Eu estando trabalhando Para o YouTube Eu também estou trabalhando Graças a Deus O YouTube está me dando Um trocadinho bom Eu acho que Para o mês que vem O meu canal Já vai me dar Uma média de Dois mil dólares Então O YouTube Já está quase me dando Como trabalhar aqui É pessoal Como eu comentei No outro vídeo Que a polícia Tinha ido atrás de mim Me parado Me parado E Me ligaram Lá agora Da onde Da onde Aluga os carros Eles pediram Para mim Estacionar o carro Gente Porque O seguro De três carros Deles Que eles alugam Foi Cancelado Por causa da carteira De motorista Que estava Cadastrado Seguro Então Esses três carros Deles Estão sem seguro Eu estou correndo atrás Agora de uma outra Empresa para alugar carro De um outro brasileiro Porque assim A gente aluga direto Com brasileiros Não é com locadoras Então Eu tenho que dar um jeito Hoje Porque aqui é minha casa Mas hoje Hoje eu não vou entregar Não vou ficar na rua não Vou ter que parar De trabalhar na marra Hoje E resolver esse negócio Do carro É Não é fácil Mas tem bastante gente Para cá que aluga Só vou ter que achar As pessoas certas Pessoal Estou Estou conversando Com duas pessoas Que alugam carro Aqui também Uma até parente Desse que aluga aqui Ele me conhece Até do canal No Youtube Só que Eles estão com carros Que estão alugados Já que estão Para entrar hoje Nós estamos Na corrida Atrás de um carro Então Eu não posso Ficar andando Nas estradas Porque esse carro Está sem seguro Eu vim para o estacionamento Onde eu durmo Já então Que aí eu estou parado Né E vou aproveitar Então Vou fazer uma Começar a fazer Minha sopinha Mais cedo E esperar A resposta deles Se acharam Um carro Para mim Ou não acharam Porque eu não tenho Como ir lá Entregar esse carro Já para a pessoa E ficar na rua Uma que o aluguel Está pago já também Quem errou Foi eles E não Não tem o seguro Só que eu não posso Ficar andando pela rua Porque se a polícia Chegar a me parar Novamente Sem o seguro É capaz de ter Uma corte Para mim Porque eu estava Andando com o carro Sem seguro Que isso é lei Aqui né O carro tem que estar Segurado Para você Poder ficar andando Então vamos Ficar paradinho Quietinho Eu já estava Com a ideia De não trabalhar Mais hoje mesmo E essa ideia Deu certo Viemos para cá Vamos resolver Se tudo der certo Até amanhã Nós já estamos Com outro carro Aí Pessoal O vídeo de hoje Então Foi feito aí Para mostrar para vocês Como é que eu faço Então para Para lavar minhas roupas Estando morando Aí pelo carro E mostrar um pouquinho Do meu dia a dia Um abraço A todos que estão Acompanhando o canal Não se esqueçam De dar um like Fazer um comentário Para ajudar o canal E para aqueles Que conseguirem Se inscrever E compartilhar Esse vídeo Para ajudar o canal A crescer um pouquinho mais A gente continuar Botando os videozinhos Legais para vocês Muito obrigado Do coração Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau